Oi galera, eu vou explicar brevemente e eu não vou mais falar sobre isso, porque eu não tenho que falar sobre isso. Porém, por respeito a pessoas que eu amo, que me seguem, me seguem nos redes sociais, eu vou explicar. Eu e o Guimena nos separamos ano passado, como vocês sabem, como qualquer casal. A gente nunca se separou, a gente nunca tinha se separado. Aí nos separamos, normal, como qualquer casal, outros e baf. E aí, durante esse período, chegou o convite do Big Brother para o Guimena. E aí, quando nós voltamos, ele me contou. Quando a gente voltou, ele me contou. E aí eu apoio a decisão dele. E daí a gente falando que foi marcas, que não sei o que, gente, desculpa. Casamento de quase oito anos, vocês acham que eu ia ficar oito anos com alguém por causa de marcas? Eu não aguento mais ficar me justificando. Eu, como mulher, sempre me colocando nesse lugar de me justificar, para não ficar no ar de interesseira, no ar de... Isso é horrível, eu não preciso disso, não preciso disso. Estou aqui só para ajudar e para ver o Guimena feliz e porque a gente se ama. E é isso, tá bom?